Tento me concentrar, mas meu corpo não para de hesitar Minha mão tremia, mas retomei o meu controle Nada em meu caminho, nem sorte que faz perder ou vencer Pensei, força, eu consigo, tentando me convencer Tudo vai de mal a pior, mas não vou fugir, não faz sentido Duvido que tudo vá dar certo, mesmo assim sigo Em direção ao meu alvo, seguindo só os meus instintos Pois ainda tenho um orgulho que vai me guiar pra vitória ou quem sabe Derrota e amargura que ela traz Eu não sei qual virá, queria controlar Ao menos um pouco do meu destino Tempos bons, perfeitos, vou fazer por merecer E em meu rosto esconder tudo que eu sinto Cansaço de tanto lutar pelo meu mundinho Me livrar da pressão desse jogo de emoção E então eu terei a glória que eu preciso Mas diga, me diga Com quanto preciso pagar Qual o preço do meu sacrifício Ei, se gostou dessa música, dá o teu like Compartilha e mostra pros teus amigos Isso é muito importante pra gente E é claro, se inscreve no canal pra ver nossos vídeos diários Como esses que estão aqui na tela Clica num deles E aqui na descrição do vídeo tu vai encontrar o link pro nosso Spotify Onde tu vai poder ouvir músicas inéditas E levar nossas músicas pra qualquer lugar que tu for E agora, clica aí no próximo vídeo que tu vai assistir E agora, clica aí no próximo vídeo